Segunda eu tô na Easy, na terça no Barracuda Quarta tô na Audioclub, disse o Lelo, nada muda Na quinta tô na Palácio, na sexta tô na Venue Tá de role na Regente, desce a garrafa de Bum Sabadão tô na Smoke, domingo Royal de Whis Para as garrafas de novo e as gata pedindo Bim Taça de gin, semana inteira São sete dias de delírio com a solteira E as naveira, aterrissada No bolso malote, nós tá com o pacote contando pata Com várias baladas Tá de gin, semana inteira São sete dias de delírio com a solteira E as naveira, aterrissada No bolso malote, nós tá com o pacote contando pata Com várias noitadas No bolso malote, nós tá com o pacote contando pata Com várias noitadas DJ já Segunda eu tô na Easy, na terça no Barracuda Quarta tô na Audioclub, disse o Lelo, nada muda Na quinta tô na Palácio, na sexta tô na Venue Tá de role na Regente, desce a garrafa de Bum Sabada eu tô na Smoke, domingo Royal de Whis Para as garrafas de novo e as gata pedindo beat DJ já Taça de gin, semana inteira São sete dias de delírio com a solteira E as naveira, aterrissada No bolso malote, nós tá com o pacote contando pata Com várias baladas Taça de gin, semana inteira São sete dias de delírio com a solteira E as naveira, aterrissada No bolso malote, nós tá com o pacote contando pata Com várias noitadas No bolso malote, nós tá com o pacote contando pata Com várias noitadas DJ já Ha 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 Obrigado.